A negação da afirmação, todos estão comigo, ou sairei, é a afirmação. Vamos lá, lindos, qual é a parada aqui agora? Vamos lá, qual é a parada? Estamos diante agora de uma questão de negação. Só que negação de quem? Pô, negação do O, qual é o cara que está ali no meio? É o O, então é uma questão de negação do O, legal. Já analisei a questão, já interpretei. Agora, como resolver? Técnica R, vou colocar aqui embaixo, técnica R. Através da técnica R que você vai aprender o bizu. Então, qual é o bizu para negar o O? Vamos lá. Troca o O pelo E e faz nenê. É isso aí. Troca o O pelo E e nega tudo. Então, a negação do O é o E, legal? Então, para negar o O, troca o O pelo E e faz nenê. Então, vamos lá. Aplicando aqui o bizu. Troca o O pelo E e faz nenê. O que é fazer nenê? É negar tudo. Pô, vamos lá. Negação do todo. Aí o aluno tem que estar ligado. Qual é a negação do todo? É o Péia mais o não. Negação do todo é o Péia mais o não. Legal? Negação do todo é o Péia mais o não. Negação do todo é o Péia mais o não. É não. Sairei sozinho. Então, olhando aí as opções, qual que seria a correta? Lembrando, o Péia mais o não são três situações. Eu posso negar essa frase de três maneiras. Pelo menos, pelo menos, alguém, pelo menos, uma pessoa não está comigo. Ou, existe uma pessoa que não está comigo. Ou, alguém não está comigo. E, não sairei sozinho. Então, olhando ali as opções, qual a opção que você marcaria? Qual seria a opção correta? Pô, Marcão, nesse caso aí, seria a letra E. Letra E de eu vou passar no meu concurso. É isso mesmo. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico do Banco do Brasil. Por quê? Comprando o nosso curso, olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, um curso de língua portuguesa. Olha a novidade. Você vai ter acesso ao nosso suporte, para poder tirar suas dúvidas. Ah, Marcão, quero tirar minhas dúvidas. Você, virando aluno, vai ter acesso ao nosso suporte. E mais uma série de bônus exclusivos, que comprando o curso, vai ser liberado para você. Você vai ter acesso a um CTP VUNESP, a um curso de exercícios da VUNESP, de matemática e raciocínio lógico, simulados focados na banca. VUNESP, um CTP de português da banca VUNESP, curso de exercícios de português, e um cronograma de estudos do zero ao avançado, para você detonar. Então, se você somar tudo isso, realmente dá um valor absurdo. O curso sairia por mais de R$ 2.000,00. Mas hoje, você vai pagar apenas R$ 12,00, de R$ 40,98 ou R$ 3,97,00 à vista. Se você for olhar ali os valores, você está levando tudo isso pelo preço de um curso. Um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, custa isso daí, se você for comprar separadamente. Então, você está levando um combo, um super combo, pelo preço de um curso. Obviamente, à vista. Legal? Então, se você tem interesse, é só clicar aí no link. Está legal? O Júnior está colocando aí. Ou, na descrição do vídeo. Se você está assistindo o vídeo depois, na descrição do vídeo, também colocamos o link do curso.